Boa noite, meu nome é Carlos Eduardo e eu vim aqui apresentar o trabalho Avaliação da qualidade do atendimento em pacientes diabetes mellitus na atenção primária em um município do Nordeste Brasileiro. A nossa introdução é que o diabetes mellitus é um grande desafio para a atenção primária, podendo causar complicações tanto micro quanto macrovasculares. De modo a conseguir implementar um efetivo controle glicêmico, a atenção primária foi escolhida como a estratégia mais adequada para entender os pacientes com diabetes, devido a sua ampla cobertura e seu fácil acesso. O Ministério da Saúde desenvolveu o Programa Nacional de Hipertensão e Diabetes, também conhecido como Iperdia, visando reduzir as complicações crônicas e avirtar a mortalidade decorrente dessas condições de saúde. Os nossos objetivos foram investigar a qualidade dos atendimentos dos pacientes de diabetes na atenção básica do município de Picos, no Piauí. Os nossos métodos foram realizados em um estudo transversal com análise de prontuário de pacientes cadastrados no Programa do Iperdia, contabilizando um total de 2.274 pacientes nas Unidades de Saúde de Família do município de Picos e foram avaliados todos os prontuários de pacientes com diabetes cadastrados no Iperdia que compareceram a pelo menos uma consulta em 2018, sendo incluídos pacientes com mais de 18 anos e inscritos no programa, e excluídos os pacientes sem prontuários. Foram analisados os dados sociodemográficos e clínicos e exames laboratoriais, comparando-nos com os valores preconizados pela diretriz brasileira de diabetes vigente no período de 2017 a 2018. Os dados coletados foram obtidos e armazenados no Programa Excel e a análise dos dados foi feita pelo Programa Estatístico SPSS versão 23. A nossa amostra contou com 373 prontuários de 24 Unidades de Saúde da Família de Picos no Piauí em 2018, sendo 242 mulheres com idade média de 60,56, com mediana de 62 e moda de 53 anos. A hipertensão arterial esteve presente em 243 casos, ou seja, 65,3% da amostra, entretanto a pressão arterial só foi registrada no prontuário de 197 hipertensos. A hemoglobina glicada menor que 7% foi encontrada em 44,4% dos pacientes avaliados, porém só havia registro de hemoglobina glicada em 124 prontuários, ou seja, 33,2%. O LDL foi detectado em 97, ou 26% dos prontuários avaliados, e desses, apenas 33% estavam abaixo de 100, controle adequado para o diabético. Em conclusão, foram observadas algumas falhas no acompanhamento de pacientes com diabetes médicos na atenção primária, principalmente devido à inércia médica e falta de registros de informações importantes sobre a história clínica do paciente. O baixo registro em prontuários pode contribuir para o controle da glicemia, pressão arterial e deslipidemia desses pacientes. Assim, faz necessária a maioria da gestão de recursos humanos para aprimorar serviços já disponibilizados a pacientes diabéticos na atenção primária. Muito obrigado e boa noite.